Presidente, antes de mais nada, eu quero lhe parabenizar pela condição dos trabalhos. O senhor realmente está conseguindo atuar de forma brilhante à frente da comissão. Eu peço à vossa excelência que o meu tema não é um tema agradável. E com todo o respeito ao ministro Paulo Teixeira, e quero deixar saliente que o respeito sempre terá da minha parte o alicerce, que a gente precisa, ministro, que o senhor realmente escute a nossa palavra, porque esta casa, inclusive, na semana passada, aprovou um regime de urgência, um projeto que envolve esses movimentos de luta pela terra, com 300 votos praticamente, contra 100 votos contras. Esse dado é importante para a vossa excelência entender que o Congresso Nacional, a Casa do Povo, pensa no que eu vou discorrer. Ontem, os números atuais eram 40 invasões em 18 estados, em uma semana, ministro. Em uma semana, 40 invasões em 18 estados da federação. Agora, recebemos um vídeo da liderança dizendo que não vai parar por aqui, que não serão 40, porque o Abril Vermelho quer fechar com a marca de 50 invasões. E eu não vi, nem vossa excelência, nem ninguém do governo e a público, condenar esses crimes. Ministro, estou falando de crimes. Presidi a CPI do MST. E não estou dizendo para vossa excelência que é só o esbulho processório. É o dano a patrimônio. Extorsão. Tinham líderes presos. Não é rainha? Nós tínhamos porte legal de arma, corrupção de menores. E, ministro, trabalho análogo à escravidão. Eu não sei se vossa excelência sabe. Está acontecendo agora? Inclusive, o seu governo não prestigiou a sessão solene do Dia Mundial da Agricultura. Lotado. Estava presidindo, vim aqui falar com vossa excelência. Lotado o plenário. Senadores, deputados federais, presidente de entidades, presidente de sindicatos. E o governo federal não se fez presente. Desprestigiou o Dia Mundial da Agricultura. Sessão solene. Eu não sei se vossa excelência sabe. Lá no sul, em Ulha Negra, região de Bagé, está lá. De um lado, produtores rurais. De outro lado, o MST, naquela tensão. Invade, não invade? E aí nós temos aí produtores rurais preocupados com muita chuva, com a escassez de chuva, com as contas a pagar, com a perda da safra. E preocupados se vão ser ou não atacados por um movimento criminoso. Inclusive, nós entregamos para o Ministério Público Federal uma denúncia séria da Farsul, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que constam ali possíveis vendas de lotes, arrendamento de lotes, abandonos de áreas. Está lá no MPF. E agora tem a ideia do Ministério comprar mais terras para premiar esse movimento criminoso. Eu imagino que custe muito caro mobilizar, para organizar uma invasão, ônibus, alimentos, inclusive, na CPI, o presidente Vicente e nós verificamos que lá no Alagoas foi financiado, comprovamos, mas o governo federal conseguiu ali enfraquecer um pouco a CPI, mas as denúncias estão ocorrendo e os culpados irão pagar. Eu queria perguntar para a Vossa Excelência se realmente, eu sei que existe a narrativa, mas se realmente o senhor não nota que essas invasões, 40 ministros, em 10 dias, que esse congresso hoje, presidente, acabamos de saber que vamos colocar o regime de urgência de mais um projeto contrário ao MST. E se não houver uma ação do governo federal, só pode ter certeza que essa casa vai aprovar projetos. Certeza. Porque aqui nós estamos preocupados com o pequeno, com o médio, com o grande produtor. Meu saudoso pai era colono, ministro. Meu tio é colono, lá na cidade de Farroupilha, vende mudas, de sol a sol. É inadmissível que não se entenda que tem gente boa querendo terra e que militantes, ministros, que não são todos, militantes, estão trazendo famílias dos bolsões de pobreza, prometendo que produzam, mas sem dar água, sem dar luz, sem dar saneamento, sem dar treinamento, sem dar dignidade. Eu fui, ministro, estou sendo processado pelo seu partido por invadir a invasão. O senhor já viu isso? Eu estou sendo processado por invadir a invasão. E agora, último processo, ditos índios, loiros de olho azul, dizendo que nós estamos importunando. Isso é uma piada. E o senhor está numa pasta importantíssima, responsável por um quarto do PIB nacional. A gente enche de orgulho para dizer que somos o celeiro do mundo, os maiores produtores de soja, milho, carne. Mas e aí? A resposta desse governo é, não veio na sessão solene, em homenagem ao Dia Mundial da Agricultura, os caras vão a público dizer que 40 não. Vamos agora invadir mais. E eu não vi ninguém falando que é contrário a crimes. E eu pergunto à Vossa Excelência, com todo respeito, porque por mais que seja um desabafo, ministro, eu digo para a Vossa Excelência, queremos que famílias produzam, queremos que eles produzam, mas tira os militantes maldosos, ministros, desse processo, faça uma reforma agrária realmente verdadeira. não envolva partido político no meio. Pega os assentamentos que existem e coloca a infraestrutura, treinamento, tem assentamentos que deram certo. Agora tem outros, ministros, que com todo respeito, olha, é deprimente. Então, uma pergunta muito simples à Vossa Excelência, se o senhor é favorável, ela é objetiva, a esta ação promovida do Abril Vermelho, deputado Zucco, eu sou favorável que eles invadam terra. Deputado Zucco, eu uso a camisa e o boné do MST, porque eu concordo com essa estratégia de sair invadindo. Eu quero saber do senhor, é oportunidade que o senhor tem de falar para a sociedade brasileira, para os produtores rurais, como o senhor pensa. Por que, sinceramente, ministro? E, mais uma vez, quero um dia ser convidado a conversar com Vossa Excelência e que o senhor mostre o que está sendo feito, porque esta casa tem a maioria para aprovar tudo que for referente de combate a esses criminosos. Para terminar, presidente, ontem, ministro, só para o senhor entender, sou presidente da Frente Parlamentar e Invasão Zero, 27 estados da federação têm coordenadores, senadores, deputados federais, deputados estadunais, produtores rurais, todos juntos contra a invasão. Temos o apoio do governador Tarcísio, governador Zema, governador Caiado, governador Ratinho, governador Jorginho. Que bom que tenhamos mais governadores, porque nós não vamos admitir mais crimes no campo. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, agradeço a sua oportunidade de poder conversar com o ministro Paulo Teixeira. Agradeço, deputado Zucco. Fechando o segundo bloco, passo agora a palavra ao ministro Paulo Teixeira para dar as respostas a eu. Não, deputado, perdão, presidente. São cinco, eu que me equivoquei. Mas o meu estava no segundo bloco, perdão, eu confirmei. Não, sim, é porque o segundo bloco, seguindo a ordem, deu cinco parlamentares. A senhora é a primeira do próximo bloco. Me perdoe, presidente, mas...